DJ Alcides de Brown O seu lindo suízo Me faz muito feliz Você que é preciso Em tudo pra te pedir Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração Esse é o lugar Que eu quero O garoto pedra Do momento em egg De um perto de campo Me dei a honra do seu Me dei a vir a acontecer Você é um sonho lindo Que eu gosto de sonhar É o meu próprio riso Eu sempre vou te amar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração Esse é o lugar DJ Alcides de Brown DJ Alcides de Brown Um garoto show Um garoto show DJ Alcides de Brown Alcides de Brown Um garoto show Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Procurava alguém assim E eu vou amar você O seu lindo suízo O seu lindo suízo Me faz muito feliz Você que eu preciso É tudo pra te pedir DJ Alcides de Brown Maravilha Nossas vidas Você e eu Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração Esse é o lugar DJ Alcides de Brown Um garoto show O garoto pedra Do momento em Hague De um perto de campo Me dei ao lado seu Me dei a vir a acontecer Você é um sonho lindo Que eu gosto de sonhar É um meu próprio risco Pra sempre voltar DJ Alcides de Brown Um garoto show Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração Esse é o lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Você está totalmente ligado Totalmente ligado Totalmente ligado Sequência do DJ Gil Corre Gil Corre Gil Corre O showman do Brasil Vai te ligando Vai te ligando Vai te ligando Quem está comando É o DJ Gil Corre DJ Chipói O DJ Chipói O DJ Chipói O DJ Chipói Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau